Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje uma singela homenagem, mostrando alguns atores consagrados que tem mais de 90 anos. A maioria deles ainda está na ativa, mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A gente começa falando da atriz Fernanda Montenegro. Nascida no Rio de Janeiro, a atriz começou sua carreira profissional em 1950 no teatro. Pioneira da TV, ela iniciou nas telinhas no ano seguinte na TV Tupi e logo passou a ser constante em várias atrações da televisão. Ao longo de seus mais de 70 anos de carreira, Fernanda fez centenas de trabalhos entre TV, cinema e teatro. Além disso, teve vários papéis marcantes, como em Baila Comigo, Guerra dos Sexos, Sassaricando, Rainha da Sucata e Belíssima. Ah, mas eu acho isso ótimo. A senhora deve realmente zelar pelo seu nome. A senhora deve se dar o respeito. Porque isto aqui é uma reliscópia de um testamento. Isto aqui, minha senhora, isto aqui não vale nada. Além da TV, Fernanda já foi premiada com o Emmy Internacional e ficou conhecida como a Dama da Dramaturgia Brasileira. Ela também é grande destaque no teatro e no cinema, onde fez mais de 40 produções, sendo inclusive a primeira artista do Brasil a ser indicada ao Oscar. Atualmente, Fernanda, que também é escritora, tem 91 anos de idade. A atriz foi casada por mais de 50 anos com o saudoso ator Fernando Torres. E com ele, teve dois filhos, Cláudio e Fernanda Torres. O último trabalho de Fernanda na TV aconteceu em 2020, no episódio especial de Fim de Ano, Gilda Lúcio e o Bode, da série Amor e Sorte. Natural de Minas Gerais, Lima Duarte é outro dos pioneiros da televisão, tendo começado sua carreira ainda em 1951. Sendo considerado um dos mais importantes atores do Brasil, Lima já fez mais de 40 produções no cinema, e atuou em mais de 50 novelas durante sua trajetória. Entre seus maiores sucessos, estão folhetins como O Bem Amado, Pecado Capital, Roque Santeiro, Meu Bem e Meu Mal, O Salvador da Pátria, Da Cor do Pecado e Caminho das Índias. Lima Duarte, que também é dublador, radialista, apresentador e diretor, atualmente tem 91 anos de idade. O ator tem dezenas de prêmios, ele já foi casado 4 vezes e tem 4 filhos, sendo um deles a atriz Débora Duarte, filha adotiva do ator. O último trabalho de Lima Duarte na TV foi em 2019, numa pequena participação na série Tá no Ar, a TV na TV. Em 2021, ele ainda participou da série Aruanas no Globoplay. Laura Cardoso é considerada uma das maiores artistas do Brasil. Ela iniciou sua carreira ainda na década de 40. Hoje conta com mais de 100 trabalhos, entre cinema, teatro e televisão. Laura ainda é recordista em participações e novelas, e já foi presente em mais de 60 folhetins, passando por várias emissoras. Em seu currículo contam grandes sucessos, como Fera Radical, Rainha da Sucata, Mulher de Areia, A Viagem, Chocolate com Pimenta ou Profeta, dentre várias outras. Você vai se sentir muito melhor depois que experimentar os meus pratos. Eu fiz um cadáver de tudo que eu vou oferecer no coquetel. Vai ter pastéisinhos, folhados. Laura Cardoso atualmente tem 93 anos de idade. A atriz já foi casada com o falecido ator Fernando Bellerone. E com ele, teve duas filhas. O trabalho mais recente de Laura na TV foi em 2019, na novela A Dona do Pedaço. Em 2020, ela esteve no filme De Perto, Ela Não é Normal. Nascida na Polônia, Berta Loran veio ao Brasil aos 9 anos com sua família. A atriz fez sua primeira atuação no teatro ainda na adolescência, e mais tarde estreou na televisão, no programa Espetáculos Toneluz da TV Tupi. Além disso, a atriz participou de várias atrações de comédia na TV, e foi destaque em vários programas, como Balança Mas Não Cai, Vivo Gordo, Chico Total e Zorra Total. Além da Escolinha do Professor Raimundo, onde fez talvez sua personagem mais conhecida, a portuguesa Manuela da Leymar. Além dos humorísticos, ao longo de sua carreira, Berta também foi destaque no teatro, e ainda na TV, atuou em algumas novelas, como Amor Com Amor Se Paga, Torre de Babel, Tititi e Cordel Encantado. Berta Loran tem 95 anos de idade. A atriz está em seu quarto casamento, mas não tem filhos. O último trabalho dela na TV foi em 2019, na novela A Dona do Pedaço. Agora em 2021, ela esteve presente no filme Amarração do Amor. Mauro Mendonça é mais uma lenda viva da TV. Ele começou sua carreira no teatro em meados da década de 50. Nos anos 60, foi para a TV, estreando na TV Excélsior, e desde então fez mais de 50 trabalhos. A maioria deles na Globo, onde está desde 1973. Alguns dos maiores destaques em sua carreira foram em novelas como Te Contei, Água Viva, A Gata Comeu, Sim a Moça, Anjo Mal, Cabocla e A Favorita. Então você espera aqui que eu vou com você. Que falta de confiança, papai. Não, não, não é falta de confiança não. Cuidado. Eu também tenho umas coisas para resolver por lá. Mauro também construiu carreira de destaque no cinema, com mais de 20 produções. Atualmente, ele está com 90 anos. Mauro é casado com a atriz Rosa Maria Murtinho há mais de 60 anos, e com ela, teve três filhos. Sua última atuação na TV foi em 2016, em uma participação especial na novela Eta Mundo Bom. Antônio Viana Gomes, ou simplesmente Tony Tornado, nasceu em São Paulo. O cantor e ator começou primeiro na música, sendo grande destaque em todo o Brasil no início da década de 70. Em 72, ele estreou na TV, na novela Jerônimo Natupi. Ainda Natupi, ele fez outra novela, e ainda atuou nos Trapalhões. Logo em seguida, foi para a Globo, onde passou a ser constante, atuando em várias séries e novelas. Como em Rock Santero, a série Agosto, Vamp, A Viagem e O Beijo do Vampiro. Atualmente, Tony Tornado tem 91 anos de idade. O ator, que também foi presente em mais de 20 filmes, é casado e tem quatro filhos. Sua última atuação na TV foi em 2017, na série A Fórmula. De vez em quando, ele ainda aparece em algumas produções da Globo como convidado. Sua última atuação na TV foi em 2018, na série Carcereiros. Ela é um dos grandes nomes da nossa TV. Natália Timber teve sua primeira experiência artística com apenas seis anos de idade. Mais tarde, já consagrada no teatro, Natália atuou na TV pela primeira vez em 56. Em meados dos anos 60, a atriz começou a participar de várias novelas. E desde então, foi destaque em várias produções. Como o Direito de Nascer, Rosa dos Ventos, A Sucessora, O Dono do Mundo, Força de um Desejo, Amor à Vida. Enfim, uma grande lista. O Rio de Janeiro, de loucura. Não, você deve ter se enganado. O marcador, ele só pode estar quebrado. Eu vou levar na oficina pra dar uma olhada. Atualmente, Natália tem 91 anos de idade. A atriz, ao longo de sua carreira, ganhou dezenas de prêmios no teatro. Natália já foi casada, mas não teve filhos. O último trabalho dela na TV aconteceu em 2019, na série da GNT Sessão de Terapia. E pra você, qual dessas lendas foi mais marcante na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau.